André com Henrique Olhe os teus olhos e vejo a ternura Em cada momento és o meu amor Olhe os teus olhos e vejo a tessura Em cada abraço tira O teu calor Tu és assim pra mim Amor sem fio Tu és quem eu sempre sonhei Tu és assim pra mim Eu respirar Por isso vou sempre te amar Estamos apaixonados Presos por coração E nada separa esta paixão Estamos apaixonados Ninguém nos vai parar O melhor da vida é poder amar Estamos apaixonados Presos por coração E nada separa esta paixão Estamos apaixonados Ninguém nos vai parar O melhor da vida é poder amar Olhe os teus olhos e vejo a ternura Em cada momento és o meu amor Olhe os teus olhos e vejo a tessura Em cada abraço tira o teu amor Tu és assim pra mim Amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim Tu és quem eu sempre sonhei Tu és assim pra mim Eu respirar Por isso vou sempre te amar Estamos apaixonados Presos por coração E nada separa esta paixão Estamos apaixonados Ninguém nos vai parar O melhor da vida é poder amar Estamos apaixonados Presos por coração E nada separa esta paixão Estamos apaixonados Ninguém nos vai parar O melhor da vida é poder amar Estamos apaixonados Estamos apaixonados Presos por coração Estamos apaixonados Ninguém nos vai parar O melhor da vida é poder amar Estamos apaixonados Presos por coração Estamos apaixonados